Quem foi preso após tentar matar o próprio irmão com enxadada. Enxada, meu companheiro? Vem cá comigo, vem cá. Deixa eu sair do ar aqui da tela. Enxada, vou te explicar pra que que é. Abre aí, pelinha. Não é pra bater, não é pra enfiar na cabeça de ninguém. Ó, é pra aqui, ó, ó. E outra coisa, com a coluninha, ó, 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 baixinha. Só por aqui, ó. Ó o galeio, ó. Ó, ó. É o dia todo aqui, ó. Agora, quem usa essa ferramenta aqui, não é valorizado. Agora, um irmão pegou essa ferramenta aqui, é pra trabalhar, pra tentar matar o irmão. Então, você vai ver agora, aqui no Alterosa Alerta. Ô, Cláudio, sapeca. O crime aconteceu em casa, no bairro Serrinha, em Santa Rita do Sapucaí. Segundo a polícia, a vítima e os suspeitos são irmãos. E teriam tido um desentendimento. Na confusão, o homem de 36 anos teria partido pra cima do jovem de 18 com uma faca. O mais novo revidou com golpes de enxadadas na cabeça do irmão. O homem foi socorrido e levado ao hospital. De acordo com a polícia, a vítima tem um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. E deve ser levado ao presídio assim que deixar o hospital. Após o crime, o homem fugiu, mas foi encontrado dentro de um córrego em uma mata. Ele foi levado para a delegacia de Pouso Alegre. Ainda de acordo com a polícia, o jovem foi ouvido e liberado. É, ouvido e liberado. Eu não tenho mais palavras. O que eu vou falar o que, gente? Se ele é ouvido pela polícia e é liberado, eu vou falar o que? O que eu vou falar? Então, se a polícia liberou, é porque está escrito no livro lá. Então, tem que seguir. Eu vou falar o que está escrito no livro. Obrigado.